Oi, gente! Aqui é a Erika Gentili, sejam bem-vindos ao nosso canal! E hoje trago uma receitinha de família, uma tradição que eu mesmo inventei. Brincadeira baseada na minha tia Helena com as minhas adaptações. Caponata de berinjela! E aí eu vou picar as coisas, falar mais ou menos o que vai. É uma coisa meio freestyle, bem legal. Dá pra fazer até na panela, mas a gente vai fazer no forno para manter a cor dos ingredientes. Para fazer a nossa receita, que é pra duas pessoas e guardar um pouquinho nos potinhos que a gente já separou ali, nós faremos com duas berinjelas, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo e um verde, porque a gente ama pimentão. Vamos colocar também três cebolas, seis dentes de alho, duas abobrinhas. Vamos colocar vários temperos que eu vou contar pra vocês no decorrer do preparo. O grande segredo da Caponata, que é um antepasto delicioso, é ter paciência. Coisa que eu não tenho, mas hoje eu terei. Os ingredientes estarão na descrição do vídeo também. Gente, a grande estrela é a berinjela! Nós vamos também pegar um refratário, porque eu vou colocar aqui água e sal, duas colheres de sal, e ela vai ficar ali descansando, pra que ela não escureça durante o processo que eu pico os outros alimentos. Nós começamos, então, tirando essa parte aqui, tirando a extremidade dela, tá bom? E também assim, se você tem uma berinjela que é orgânica, você pode usar com casca. Caso não, é melhor que você retire. Vamos começar cortando as extremidades e depois cortá-la em tirinhas. Galera, já tirei a extremidade. Daí você vai cortar ela em tiras bem fininhas, tá? A berinjela é um dos ingredientes mais legais da cozinha. Ela permite uma série de preparos. Então, primeiro eu corto assim, depois eu vou cortá-la em tiras, tá? Ó, sempre no comprimento da berinjela. Você pode também, pra facilitar, dar uma cortadinha assim no meio, vai ficar bem legal, em tirinhas. Momento crucial, a gente coloca agora tudo aqui, ó, toda essa berinjela, pra que ela não preteje, já tá pretejando em alguns segundos, querida. E aí, ó, uuuh, a chuva precisa de um refratário maior. Galera, ó, a gente colocou um pouquinho ali em outro refratário e um pouco aqui, porque não foi suficiente esse meu refratário pequenininho, entendeu? Então, ó, bisuzinho, coloca um pires, ó, ou um pratinho pequeno, que aí ele vai pressionar aqui a berinjela e mantê-la dentro da água banhada em água salgadinha. Vamos picar os ingredientes. Eu vou pegar primeiro o pimentão e ele vai ser cortado em tiras, tá bom? Aliás, gente, tudo em tiras aqui nesse lugar. Gente, eu gosto de cortar em tirinhas porque fica com uma cor bem linda. Ah, sobre a berinjela, se você for fazer na panela, deixa umas duas horas de molho. Se você for fazer no forno, como ele puxa mais a água, você pode deixar uma meia horinha, que já é suficiente. Ó, gente, já fiz os pimentões, ó, cortadinhos em tirinhas generosas, tá bom? São finas, mas nem tanto, entendeu? E agora eu vou cortar a abobrinha e a cebola. A abobrinha também é em tirinhas? A abobrinha também é em tirinhas. Não me diga mentirinhas, dói demais. Só sei que estão sozinhas sem meus pais. Desculpa, oi? Ô, gente, a cebola a gente corta em rodelas, tá? Finas. Momento de glória, tudo cortadinho, fatiadinho. Minha senhora, é uma delícia o momento agora de pegar essa berinjela, que eu já fui ali na pia, já virei o pires assim, já tirei o excesso de água e agora eu vou espremer ela na mão, porque ela é tipo uma esponjinha. Então, a água que tá dela mesmo e da água que ficou descansando, eu preciso tirar pra ela não ficar, ó, pra ela não ficar complicada na hora de fazer. Bom que tá saindo nada, né? Me ajuda, eu não sou forte. Olha só, gente, a berinjela, depois de espremida na mão, deve ficar bem soltinha, assim, bem sequinha, o mais sequinha possível e ainda assim vai soltar água aqui no preparo, mas já ameniza bastante. Agora, nós vamos fazer um misturation todos aqui. A gente vai primeiro colocar azeite aqui no refratário. Ó, gente, vamos primeiro colocar bastante azeite na forma. Na sequência, colocar a nossa berinjela. Coloca o sal. Orégano, bastante. Um pouco de páprica picante. Pimenta do reino. Aí agora a gente vai mexer e acrescentar os outros ingredientes. Antes disso, eu vou besuntar de azeite. Vai quase meio litro de azeite, tá? Pimentão. Alho laminado. A nossa delícia dessa abobrinha. Tá ficando colorido o negócio, hein? E pra finalizar, a nossa cebola. Olha, fica com bastante coisa, mas isso vai baixar bastante. Galera, agora você besunta de azeite, tá? Como eu disse, vai praticamente meio litro pra essa receita que eu tô falando de azeite. Vai ficar fantástico, porque ele precisa estar bem coberto. Ó, galera, uma parte maravilhosa agora é você colocar a azeitona. Azeitonas pretas ou verdes, ou pretas e verdes. A gente ama a azeitona preta. Portanto, essa caponata vai ficar a cara do Orlandinho, né amor? É isso aí. Ó, galera, a gente pegou uma assadeira maior e dividiu. Porque deu muito a receita. Ó, agora a gente vai colocar um pouco de vinagre de balsâmico. Mas você pode pôr o vinagre que você tenha na sua casa também. Gente, já no pré-preparo, olha isso aqui. É uma beleza. Olha que beleza. Lindo, colorido, cheiroso. Dá pra comer cru mesmo, eu acho, viu? Olha só. E com bastante azeite. Agora, é momento de levar pro forno. Já deixei pré-aquecido a 200 graus. Tem que descer a 200 graus no forno, um fogo forte. Vai ficar mais ou menos uns 40 minutos. E daí eu vou dar uma olhadinha. E até secar toda a água, a gente vai deixando nesse processo, tá? Bora colocar no forno. Olha, gente, tiramos aqui com meia hora. Ainda tem, ó, bastante água no fundo. Vai voltar pro forno. É legal você tirar pra que você misture os sabores, assim, os temperos. Tá vendo? Que vai ficar melhor. Gente, finalmente, ó, o resultado final da nossa caponata. Sensacional. Como eu mostrei pra vocês, dá uma reduzida boa. E agora a gente vai provar. Você pode deixar uma hora, pelo menos, na geladeira. Ou mais dias. É muito importante que se você for armazenar, você esterelize ali o pote. E se for armazenar por mais dias, mais que três dias, dez, até um mês, tem que esterilizar o potinho de vidro, por exemplo. E aí deixar ali, no máximo, um mês. Mas abriu, três dias. Olha, gente, como ela fica linda no potinho. Você pode presentear com caponata, inclusive. Tem que sempre esterilizar direitinho o seu potinho de vidro. Assim que abrir, no máximo três dias, você tem que consumir. E aí, até um mês, na geladeira, você consegue deixar ela, se não abrir. E agora a gente vai experimentar. Você gosta dela fria? Gosta dela quente? Geladinha? E aí, amor, como que você gosta? Gelado é melhor, né? Gelado é melhor. É melhor deixar uma horinha na geladeira. Mas como nós não estamos com esse tempo, estamos com muita vontade... Aliás, gente, reutilizem os potinhos da sua casa. Eles são incríveis. Vamos ver aí se prestou, se ficou bom. Hehe, eu gosto assim, ó. Mais caponata do que torrada. Muito boa. Vale o trabalho? Vale. Vale o trabalho. Vale cada hora do meu trabalho. Quantas horas foi de forno esse negócio aqui, amor? Na soma? Acho que uma hora e pouco, viu, gente? Uma hora e meia, por aí. Faça com o tempo, de boa, porque aí você vai ter que ficar olhando, dando aquela misturada durante o preparo, pra que todos os sabores continuem fortes e vivos. Não é pra desmanchar essa caponata. Então, pra que tudo fique al dente, gostosão, tem que dar uma olhadinha melhor. Gente, fica colorida, gostosa, saborosa. É um antepasso pra você ter na sua geladeira, prontinho ali pra você acompanhar um vinhozinho, ou uma cervejinha, ou nada mesmo, só uma torradinha, um pão. Dá pra você usar como molho, dá pra você usar no macarrão. Enfim, use sua caponata com muita sabedoria, tá bom? E já se inscreva nesse canal, deixa seu like, deixa seu comentário. É um prazer pra nós tê-lo com a gente. E essa receita é uma das melhores que esse canal já viu. Espero que você goste, desfrute!